Uma vitória emocionante 5x3 para o Homeyat FC que coloca novamente o time na briga pelo título da competição. Aqui comigo o goleiro Mangolinho, um dos goleiros mais experientes, mais vitoriosos do futebol amador aqui da comunidade brasileira que fez a sua estreia no jogo de hoje substituindo o goleiro Elvis e com o pé quente foi o melhor jogador da partida. É isso aí né Mangolinho? A gente já tá aí né, já tá com uma idadezinha um pouco mais do que os meninos aqui, mas nós não perdemos a esperança não. Eu vim aqui pra ajudar o time do Homey e se a gente tiver 0,1% de chance nós vamos lutar, eu vim pra erguer a taça. E pra somar seguro quando foi exigido né? Sem dúvida, o que precisar de mim eu tô lá atrás é pra defender. Não vamos deixar cair não, nós vamos pra cima e os adversários nossos que tomem cuidado daqui pra frente. Porque nós vamos pra cima e nós vamos pra ganhar, nós viemos pra ganhar. Tá certo, e agora também o Jefferson, autor de 3 gols no jogo de hoje. Comenta um pouco aí desse desempenho aí Jefferson. Então infelizmente cheguei tarde né, tava trabalhando tudo aí. Mas graças a Deus, pude fazer 3 gols, ajudar a equipe. E como o Mangolinho falou, vamos atrás do título. É isso mesmo, matalha do título, batalha até o último pra levantar esse caneco. E a definição vai ficar pra Toyota na casa de vocês. Vocês esperam a torcida, toda aquela força, aquela empolgação pra levar o time rumo ao título né? Sim. Torcida é essencial né. Sempre tendo torcida, praticamente 90% é torcida ajuda né. Aí nós temos que mostrar serviço lá também né, dentro da quadra. É isso aí. Vontade é o que não vai faltar, nossos adversários que vêm com bastante vontade, porque nós estamos com sede. E nós vamos matar eles, nós vamos pra cima. É isso aí gente, meus parabéns e muito obrigado. Obrigado nós, é nós que agradecemos. Obrigado. 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 Obrigado.